A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa salha e o galo calicó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru E a enfermeira era um robo E a agulha da injeção era a plana de um tofão A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa salha e o galo calicó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru E a agulha da injeção era a plana de um tofão A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa salha e o galo calicó